eu quero vos mostrar um golpe que acontece na abertura napolitana é um golpe muito rápido ele acontece logo no início da partida e tanto as brancas como as pretas podem fazer e vou tentar juntar os dois porque não é uma coisa que demora só para deixar não fazer o vídeo ficar muito curto os lances para as brancas seriam b3 c4 as pretas vêm com c6 p5 as brancas jogam aqui em f3 g4 pretas vêm com d7 c6 as brancas saem e depois pretas entram aqui quando entram aqui perdem por causa desta captura 2 e captura 3 só para ressaltar que este golpe aqui também iria acontecer na regra jamaicana não tem lei da maioria mas isso é assunto para outra oportunidade então aqui foi para as brancas agora para as pretas os lances seriam estes a brancas sai com f3 g4 preta vem com g6 f5 brancas saem com e2 f3 pretas saem com esta aqui e nós se você percebeu a ideia você já deve entender que se branca atacar aqui ela perde por causa desta aqui tem captura 2 preta captura 3 ganhando a pedra então nesta posição em f3 brancas o justo seria abrir aqui normalmente com partida normal e para as pretas nós vamos ter o justo aqui para as pretas de novo abrir aqui com partida normal